Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é um programa da Fundação Perseu Abramo, que trabalha com três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Esse programa é quinzenal e normalmente nós abordamos temas relacionados à revista Reconexão Periferias, que no mês de março vai falar sobre a luta das mulheres. E como todos sabemos, a luta das mulheres inclui um ponto muito importante que é a educação. Para falar sobre esse tema, nós vamos falar aqui com Cláudia Isabelle Pinho, ela é do Movimento de Mulheres do Subúrbio Ginga. Boa tarde Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, eu e todas as mulheres do Ginga, agradecemos e saudamos o espaço, o projeto, a envergadura dessa iniciativa, é algo que nos deixa muito felizes de tomar parte. Então Cláudia, eu queria começar aqui pedindo para você se apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando, que você contasse um pouco da sua história, onde você nasceu, onde você vive e o que que fez você se interessar por essa luta da educação e entrar no coletivo. Então, eu sou Cláudia Isabelle Pinho, sou mãe de Dona Isa Kimani, uma menina ariana de quatro anos, à beira de fazer cinco anos, e sou uma mocinha do Recôncavo Baiano. Então eu sou do interior da Bahia, mas moro na capital da Bahia, né? No subúrbio ferroviário da capital, desde dois anos de idade, né? Então esse é o meu território de pertença. E a minha aproximação do Ginga foi um momento que eu entendo assim uma de confluência e efervescência de vários processos de várias mulheres, né? Então o Ginga é um movimento de mulheres do subúrbio, e eu entendo que a gente tem uma tradição, que eu acho que é do Brasil, das mulheres negras no Brasil, né? Mas eu vejo isso muito marcadamente na peria de Salvador, que é das mulheres na gestão comunitária e do cuidado coletivo, né? Então as mulheres que pensam ali as as associações de bairro, mesmo que muitas vezes elas sejam chefiadas por homens, são as mulheres que estão ali provendo o suporte, o suporte a outras mulheres no processo de maternagem, de cuidado coletivo, de cuidado dos mais velhos. Então aquele momento ali de 2010, 2011, havia também uma reconfiguração das políticas públicas, né? Um incremento, e essas mulheres que estavam na gestão comunitária das periferias foram dando um passo à frente no processo de problemização e politização dessa gestão comunitária. Então começaram a se organizar em coletivos, a assumir CNPJs, a disputar editais públicos do Estado e de fundos privados, né? De fundos que pensavam o direito das mulheres e direitos humanos, e havia também a inquietude do acesso ao ensino superior, né? Então o Ginga também surgiu nessa convergência que foi também de um encontro geracional. Então as fundadoras do Ginga foram mulheres, né? Principalmente na faixa dos 40, 50 anos, que tinham uma caminhada mais extensa na comunidade e estavam muito incomodadas com os processos de feminização da pobreza, de pauperização das mulheres, de estigmatização, né? E com o acesso de parte delas à universidade, isso foi ganhando, né? Novos insumos políticos. Então foi quando eu estava na faculdade, fui reencontrando, muito interessante, que esse foi um reencontro com o meu território, porque eu encontrei mulheres do subúrbio na universidade. Então a gente deu, né? Uma volta completa e voltou, né? Para o mesmo espaço e ali havia muito uma inquietação, porque a gente teve um contato crítico com alguns conteúdos, né? Notadamente feminismo branco e havia uma inquietação das lacunas que isso produzia para a gente pensar as práticas, de cuidado, de autorreconhecimento, de coletivização das pautas. E ali, nessa efervescência de várias questões, a gente foi construindo o Ginga. Eu chego dois anos depois, né? Em 2012. Minha entrada se deu no momento de formação de uma rede que foi fundada pelo Ginga, em conjunto com outras cinco organizações daqui, né? De mulheres do subúrbio, Instituto Renascer e outras cinco organizações, que é a rede pelo fortalecimento do controle social nas políticas públicas, que era esse desejo coletivo, né? De participar na construção das soluções, de fiscalizar como essas soluções estavam sendo apresentadas a nós mulheres. Então, nós tivemos no final de 2012 uma formação chamada Águias Negras, para mulheres negras, né? Em que o foco era exercer o controle social, qualificar esse controle social? Do orçamento público, das ações, do discurso, do gap gerado entre o discurso e a prática. Então, aquele momento, para mim, foi emblemático de entender bem. Agora, eu preciso dar esse passo à frente de me tornar coletivo. Então, isso foi ali por novembro de 2012. Então, vou fazer esse ano 11 anos de Ginga. Nossa, que história interessante. É muito importante, né? Essa parte de ter um controle social sobre o orçamento. E como é que o Ginga se propõe a fazer isso, ou já faz, né? Que agora a gente vai entrar propriamente na história do coletivo. É por meio dos conselhos, de participação. Conta um pouco para a gente como é que o Ginga atua e o que que ele faz. Bem interessante mesmo essa história que você está contando. Então, a gente vem tentando tomar fôlego nas diversas frentes, né? Então, no que diz respeito ao orçamento público, de 2018, 2019 para cá, a gente vem investindo na nossa presença nos conselhos de direito mesmo. Conselhos de direito da mulher em 2020, 2000 e... Não, me perdoe. No final de 2021, nós pleiteamos, né? Conseguimos acesso a um assento no Conselho Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra, né? Então, a gente vem também, desde 2020, tentando entrar nessa perspectiva, tanto de articulação quanto de controle social, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, completa, porque a gente vinha percebendo que a gente tinha um acesso típico que era muito do que das, como é que eu posso dizer, dos documentos que o Estado emitia, né? De como se gerava os relatórios a partir da administração pública e a gente queria formar uma opinião própria, né? Como é que a gente lê isso? E como é que a gente entende o que é que o Estado e o município estão entregando para a gente, né? Então, ao nosso ver, era tanto um fôlego político, comunitário, como um fôlego profissional, de mobilizar as habilidades que a gente conseguiu nas formações acadêmicas das membras que tinham formação acadêmica, mas sim entendendo que esses eram saberes coletivos que a gente poderia estabelecer enquanto grupo, né? Então, em 2013, nós fizemos a Blitz Social para fazer uma atualização de como a notificação compulsória de violência estava acontecendo, né? E nas unidades de saúde do subúrbio ferroviário, né? Então, a gente bateu de porta em porta das unidades de saúde para saber se notificava, como era a notificação compulsória, como os profissionais estavam lidando com aquilo e aí a gente foi percebendo que havia outras dimensões além da executiva, né? Então, que a gente ia ter que começar a ir galgando outros espaços, aí entendendo e aí, como é que eu posso dizer? Aprendendo mais com os nossos espaços de rede e de coalizão, né? Então, também, né? De 2013 para cá, a gente tem aprendido com as companheiras. Isso é algo que eu acho muito importante na formação do Ginga, que desde o surgimento, a gente surgiu em coalizão, né? Então, o Instituto Renascer Mulher, outras organizações aqui, das Mulheres de Ilha de Maré, né? Do Alto do Cabrito, vão... A gente vai muito nas trocas de entender como é que a gente entende um documento, como é que a gente propõe num edital, como é que a gente se junta para ter fôlego de propor uma ação para mulheres. Então, a gente está aí nessa aprendizagem de várias frentes. Entendi. E quantas mulheres participam do coletivo? E uma outra coisa também, que eu fiquei curiosa, queria que você me dissesse, é se ainda hoje o Ginga continua fazendo essa multiplicação do conhecimento, ou se foi uma coisa só do princípio? Olha, eu acho que a gente teve fases, acho que é uma vocação do Ginga, porque a gente nasceu em comunidade, então a gente continua, né? Até o final de 2022, a gente teve grupos reflexivos, propostos para as mulheres em comunidade, né? Aqui no subúrbio ferroviário. Então, é algo que a gente tenta manter, né? A gente quer ir para o controle social, a gente quer ir disputar os quadros teóricos das concepções de políticas públicas, mas a gente quer permanecer também na comunidade, né? Trocando, aprendendo e trazendo, né? Novas perspectivas para as mulheres. Então, a gente continua, seja na promoção de grupos reflexivos, seja nas rodas de conversas que a gente propôs com outras profissionais, continuando sendo buscadas por outras profissionais da comunidade para propor esse espaço. Então, essa é uma ambição nossa também, né? Ser uma referência na comunidade de cuidado e de diálogo. Então, a gente mantém essa porta aberta. Infelizmente, em alguns momentos, a gente não conseguiu dar fôlego a algumas ações trazidas pela comunidade, porque somos todas trabalhadoras, né? Então, o grupo tem aí oscilado sua formação entre 10 a 15 membras, né? Entendendo que tem ali um núcleo gestor, já que a gente tem um estatuto, mas que tem membras da comunidade. Então, nós já mudamos de sede mais de uma vez. Então, quando a gente muda, a gente tenta propor esse impacto na comunidade local e trazer as mulheres que estão ao redor da sede do Ginga para além daquelas que vêm desde 2010. Cláudia, como você vê o processo de organização das mulheres negras hoje? Você acha que ele está mais fortalecido, que ele está maior? Porque tivemos aí um período muito difícil, né? Com o governo que foi derrotado, felizmente, na última eleição. Mas você acha que isso abalou muito o processo de formação e organização das mulheres negras? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu não sei se eu consigo hoje estabelecer, assim, eu sei que a gente, que foi um golpe duro, né? Eu acho que há um tempo a gente está numa conjuntura de golpe que se desdobram em outros golpes, né? Mas eu acho que o governo Bolsonaro foi um golpe ainda mais assertivo, porque a gente viveu sob ataque da democracia. E isso significou que houve um ataque a todo o ecossistema que sustenta a democracia, né? Então, não foi só a administração pública, foi ao ecossistema de defesa dos direitos humanos, né? E nesse ecossistema a gente sabe que as mulheres estão vulnerabilizadas. Então, assim, a gente teve que lidar com o próprio sofrimento de viver sob o governo Bolsonaro. Então, os coletivos acabaram sendo também esse espaço de encontro de resistência também no âmbito pessoal e comunitário. Então, assim, as mulheres que constituem Oginga estavam em processos também de resistência e de sofrimento. Então, teve reunião que a gente não conseguiu pensar o nosso processo de profissionalização da gestão, porque a gente queria dar esse passo, né? Estar em mais frente, ocupar mais espaços, porque a gente precisava lidar com o tiroteio da madrugada, a mana que tem uma parenta que perdeu a fonte de renda durante a pandemia, pensar que a comunidade tinha suas questões também. Então, o Oginga também precisou se engajar em processos de receber produtos de higiene, de alimentação para distribuir na comunidade. Então, foi, eu acho que foi, assim, um abalo significativo, inclusive na autonomia dessas organizações. Porque o Oginga, por exemplo, ele se mantém do que a gente produz enquanto trabalhadoras, né? Então, teve uma dificuldade de manter as ações, né? Então, como em muitas organizações ao nosso redor de mulheres que a gente conhece, houve uma descontinuidade de ações, desmobilização, porque algumas mulheres estavam precisando simplesmente cuidar de suas crianças, de seus idosos. Viveu o luto pessoal, comunitário, coletivo que a gente viveu na pandemia, da retirada de direitos também, né? Foi, foi um, um banzo coletivo, por assim dizer. Então, foi, foi uma bala, assim, do qual a gente, eu espero que a gente comece a se recuperar com mais fôlego agora. Mas a gente resistiu. É, resistiram, estão aí firmes e fortes, né? E, assim, qual que é a sua expectativa com esse novo período? Assim, de onde você acha que a gente poderia partir agora para fortalecer o movimento de mulheres negras, para conseguir recuperar esses direitos que foram perdidos e não só recuperar, mas avançar, né? Porque isso é sempre necessário. É, eu acho, assim, algo que me deu uma certa esperança nesse período é porque, apesar de estarmos sob ataque, né? Um ataque que teve uma dimensão jurídico-normativa, né? Que retirou direitos, operacionalizou retrocessos. Eu acho que o movimento feminista negro, né? Como diversos outros movimentos organizados ou mais orgânicos, atuaram como uma reserva democrática. Então, a gente tinha a memória dos nossos direitos, né? Então, havia tanto uma autoestima que não pode ser esquecida, né? Uma autoestima de quem acessou alguns espaços, projetou algumas vozes e isso foi algo que acalentou o meu coração, né? Então, acho que é algo que a gente precisa investir, investir em produzir essa memória, em trazer mulheres, né? Cada vez mais jovens para a produção dessa memória coletiva, de práticas, inclusive, vanguardistas, porque isso é um movimento pelos direitos humanos e direitos das mulheres do Brasil, né? A produção de práticas vanguardistas que vai pressionando o Estado a reconhecer e munir de mais mecanismos para acesso a direitos, né? Então, eu acho que por aí, nessa recuperação das memórias, de como nós resistimos, do que nós fizemos, né? De onde são os pontos que a gente precisa recuperar e de como a gente vai multiplicar também essa autoestima que não retrocederá, né? Que eu acho que isso daí está no campo onírico, simbólico, de como a gente vai continuar se reconhecendo uma na outra, como é que a gente vai continuar produzindo essas redes de solidariedade, de poder ligar para uma semana, de um coletivo que ajuda o outro, né? De como é que a gente, de que uma organização incubou a outra para continuar crescendo e impulsionou. Então, eu acho que a gente precisa do resgate dessas memórias, do que a gente já sabe fazer, para pensar quais são as lacunas, né? Então, isso no Ginga significou, no auge da pandemia, descobrir, bem, nós vamos precisar profissionalizar a gestão. Há um tempo que a gente precisa dar um passo à frente, a gente vai ter que voltar à base de entender como é que a gente chega às meninas e mulheres do nosso território. Então, assim, como é que a gente, e isso é muito do campo empático e didático também, né? Como é que a gente aproxima essas mulheres, né? Como é que a gente reencontra esse fio da meada que é do, do, da identificação entre iguais para conversar, né? Então, a gente não quer conversar só com o poder público sobre que soluções ele está propondo, né? A gente quer saber como as nossas iguais estão significando seus problemas, de que subsídios precisam para fazer frente aos seus desafios. Então, acho que a gente vai ter que reconhecer o que é que a gente já tem, o que é que a gente faz de muito bom para mostrar, né? Como nós temos aí pautas longevas e que deram frutos, porque nós, nós logramos êxito em fazer o Estado não ignorar as nossas questões, né? Então, hoje não tem como tirar a gente da mesa, isso é algo importante que eu tento visibilizar e que o Ginga tem tentado visibilizar nos espaços onde está, mas que é insuficiente, né? E a insuficiência não quer dizer da falta de qualidade do que está aí, quer dizer que a gente precisa avançar e trazer as nossas manas para esse processo exploratório de reconhecimento, que eu acho que tem que ser também um processo de autoestima, de entender, olha, olha o que a gente produziu coletivamente, historicamente juntas. Cláudia, eu, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, então eu gostaria de agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite, gostaria também de abrir para você falar coisas que você considera importantes que ainda não foram ditas e se despedir aqui do nosso público. Primeiro, eu agradeço, né? Agradeço muito, eu acho que para a gente, que é uma honra, um prazer, mas é um processo também de reconhecimento de uma trajetória, né? Então, isso também é um acalento, né? Poder projetar as nossas vozes, chegar a outros espaços, furar as barreiras geográficas, né? Isso para nós, mulheres nordestinas, é ainda mais importante, né? Pensando que o eixo aí centro-sul costuma ter uma preponderância nos debates, né? Nas vozes, então para nós, mulheres periféricas, nordestinas, é muito importante quando a gente consegue encontrar validação em nossos pares, né? E encontrar espaços em que a gente consegue ter diálogos genuínos. Então, é agradecer, né? É convocar a gente a esperançar com alegria, eu acho que tem uma parte de uma nova realidade que a gente sustenta primeiro no sonho, né? Então, a gente vai ali tecendo coletivamente as nossas ambições, os nossos sonhos, aleitando os nossos filhos e as nossas redes desses sonhos que nos são caros, né? E que a gente vai, a gente pode começar a dividi-los a partir da oralidade, para a gente ousar sustentá-los depois, né? Na materialidade. Então, pra gente é um momento, assim, Edna, né? Que é uma das fundadoras na última reunião, disse assim, não vai encerrar, tá difícil, mas vai continuar tendo giga, porque não é possível que a gente resistiu ao governo Bolsonaro e agora que a gente volta uma direção progressista, a gente vai baixar a cabeça, a gente vai sucumbir, a gente não vai, a gente vai repensar o que é que a gente pode fazer para resistir, para manter, sai de sede, entrega, paga aluguel, faz rifa, mas continua, né? Então, eu acho que é um... deixar aqui desejo que 2023 seja promissor de caminhos coletivos, né? Mais parecidos com a nossa luta, mais parecido com a nossa gente e que estejamos juntas, né? Eu acho que coletivamente resistimos, coletivamente celebraremos também. Eu boto fé e desejo forte. Ah, eu também boto fé. Olha, agradeço mais uma vez a você, a todo mundo que nos acompanhou até aqui e o nosso programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau! 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 Tchau!